Posso ser uma cantora de samba, de brincadeira? Você arrebentou! Me lembro daquela fogueira enorme, das roupas que minha mãe fazia. A mesa parta de comida, de vitarelas por todo o campo. Não é? O que é melhor? Tô ansioso pra ver o resultado. Quando a gente se junta na cozinha, a vitarela Tem diferença, tem sabor Juntou minha canção com a tua voz, que coisa bela Tem diferença, tem sabor O som da gente é diferente Quando a gente se junta energia imensa É uma mistura da nossa presença O nosso som tem diferença Sejam bem-vindos ao Vitarela Nosso som tem diferença E quando a gente junta as diferenças Só pode dar em música boa É isso mesmo Tem coisa mais gostosa que gente reunida em casa Sentar ao redor da mesa Conversar sobre as mais diferentes coisas da vida Cada um com seu jeito e tudo misturado Aqui na cozinha, a vitarela é assim Vocês não tem noção de quem eu vou receber aqui hoje Vem pra cá É o Barra Amalho É o Barra Amalho Péricles Bem-vinda Obrigada Como é pra você saber quando vai chegando a época de São João Como é pra você? Você fica ansiosa? Muito ansiosa, muito feliz Porque primeiro eu vou rever família, amigos E a minha memória do São João é uma memória muito afetiva Eu nasci no Sertão, numa cidade muito pequena E me lembro daquela fogueira enorme Das roupas que minha mãe fazia Da quadrilha que a gente ensaiava Das ruas enfeitadas com as bandeirinhas A mesa farta de comida, de vitarelas por todo o campo Não é? Porque é melhor Essa música que a gente vai cantar Sim E nós vamos fazer uma bela transformação Ela vai ficar diferente e maravilhosa Tô ansioso pra ver o resultado E essa música veio como um presente pra nós E agora eu quero ver ela expandindo E vai expandir muito mais Porque vai ser diferente de um jeito que todo mundo fez E ouviu E a gente vai fazer de um jeito que eu espero que você goste também Eu já gosto de estar com você Obrigada pela oportunidade de poder cantar com você Uma música tão maravilhosa como Tô Achando Que É Amor Vai ser maravilhoso Fica vendo aí, gente Tô achando que é amor 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 Mas logo logo a gente vai tá se chamando de amor Eu não entendo o que fiz comigo, mas já me ganhou E pra qualquer lugar contigo eu vou Já tô Me arrumei Tava pronta pra sair Cancelei o meu rolê E vim aqui pra dizer Tô achando que é amor 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 Não sei não, hein Mas acho que a minha boca e a sua estão se sentando bem A gente tá se vendo todo dia alguma coisa tem Se você sente isso por mim também Amém Não sei não, hein Mas logo logo a gente vai tá se chamando de amor Eu não entendo o que fez comigo, mas já me ganhou Pra qualquer lugar contigo eu vou Já tô Me arrumei Tava pronta pra sair Cancelei o meu rolê Cancelei o meu rolê E vim aqui pra dizer Tô achando que é amor Tô achando que é amor Tô achando que é amor Tô achando que eu vou Não sei, não é Não sei, não é E aí, Péricles, dei conta? Rapaz, o que que é isso? Posso ser uma cantora de samba, de brincadeira a qualquer hora? Você reventou, reventou, como sempre Ficou maravilhoso Ficou no shotzinho gostoso, né? Eu não tinha pensado nessa música desse jeito Só o fato de tá com você, tá dividindo a cena com você E cantar uma canção sua Isso pra mim já é um motivo assim pra festejar Eu sou nascido em junho É mesmo? 22 de junho Vixe! No meio de São João Meu filho nasceu em plena festa de São João Nasceu no dia 25, em Campina Grande Eu fui fazer um show com o Luiz Gonzaga, grávida, né? Buxão lá Fiz o show, dancei Todo dia o Luiz Gonzaga, o Luiz me acordou Tu fomos tomar café da manhã Depois vamos almoçar na casa da sua irmã Minha irmã morava lá em Campina Grande Tamo lá no maior samba, maior forró O pessoal do Jackson com a gente De dominguinhos, pá, a bolsa estourou E Luan também nasceu em plena festa de São João Abençoadíssimo 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 E também já com um balão no céu, né? É, poxa vida Daí que vem essa coisa musical dele, né? E eu fiquei sabendo que você gravou com os seus quatro filhos Como foi essa experiência? Foi exatamente no início da pandemia A gente tem um estúdio em casa Meu filho é produtor Ele estudou na Berkeley nos Estados Unidos É compositor, toca E ele ficava muito me observando Porque eu tenho um ritmo A gente tem um ritmo acelerado de vida De estrada A gente é estradeira Eu sou estradeira há 40 anos Eu vivo andando E de repente eu estava ali um mês Dois meses, três meses Ele ficou com medo que eu ficasse triste, entendeu? Demais Mãe, você não entra no estúdio e grava Eu falei Se você quiser entrar comigo A gente pode tentar fazer alguma coisa Fiquei muito feliz Que é um disco simples Singelo Amoroso E familiar Então, Péricles Eu quero agradecer a você por me receber Por esse carinho todo Obrigada, Vitarela A mesa está uma delícia Já comi um monte de coisa E que seja um São João lindo Que a gente possa se encontrar Isso aí Eu, em nome da Vitarela Estou muito feliz em te receber Obrigada E também, em nome da Vitarela A gente preparou Essa cesta Cheia de delícias Da Vitarela Para você Para aproveitar da melhor maneira Obrigada Delícias mesmo Isso é que é Isso é que eu chamo de grande encontro Legal, né? Grande encontro Isso é um grande encontro Espero que você possa Eu gostei a Vitarela É isso aí, obrigado Obrigada, obrigada Vitarela Valeu Tudo lindo, tudo maravilhoso Você merece Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Os pontos possam me curar Vou ter que superar Olha só Vamos lá